Aí eu comprei um 100 minutos Que foi o que eu mandei 2.30 Desde o vídeo de lá É porque eu não sei dar uma diferença A sua qualidade da minha live é isso Era essa Nós estamos muito esperando Se eles terem uma foto Eu acho que eles terem uma foto Eu f***ed off at these f***ing clowns Who were robbed hot, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Eu vou te ficar de chocolate Outro Isso Eu prefiro meu Quando vocês gostam de top Oап E eu não sei que eu não sei não É isso Eu já vi Não sei que eu coloquei Não sei que eu coloquei Eu quero que eles terem de cara Isso Pedro, esse aqui é o uso para o trabalho externo, e esse é o trabalho interno. Aí eu queria voltar com a qualidade, mas não tem nenhuma coisa que fazer. Então eu vou trabalhar novamente. A qualidade é tipo da sua, do milagrezinho. A qualidade é a sua. A qualidade é a sua. Eu também! Eu tô falando como é que eu vi, olha só. Eu tô com medo de grandes eras falando como é que ela faz. Eu ainda acho que o que é? Traz uma pausa, que tá sendo bonita na frente. Eu acho que ninguém se aciona. Eles deveriam refletir a credibilidade. Convícassamente, eu tô com medo de colocar em tempo. Você tem um pouco de energia, não é um pouco. Vai ficar fôsso. Toma um calado. Desejado antes que você lua, joga até que você é fã. E f*** os os topos. Eles são os topos. Isso é muito bom. E eu tomando... Tem o que eu já tomando... É frio. Quinto. Sai, tá tudo com tipo barro tirando de mim. Olha, meu chão. 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 Tem o que eu já fiz. Olha, meu chão. 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 Eu vou. Eu vou. Já estou aqui ó Hello Gregor Já estou morrendo Amanhã Amanhã não Hoje é noite no site de volta Então tem que ter que ficar Pra descansar Beijos, bom descanso Vecito, irmão Ótimo trabalho pra você Muito, muito, muito Beijo, descanso Beijo, amigo Descansa, amanhã é nóis Fica com Deus também Beijos, mãozinhos, descanso, amanhã é bem Ah, top, Pedro É, é, se a gente fizer Esse vídeo também é top Mas é top Até beijar Vamos arrasar do novo Pedro, tem um bom dia Tem um ótimo Ótimo feriado